Pouco, primeira prova, primeira vitória. E embora não sejam tantos como o ano passado, mas está arranhado em relação à vitória, não é? Sim, ganhei e pronto, é isso que interessa, mas também o que eu também queria era ver os tempos em relação à divisão 2 e à 5. Não estava muito diferente em relação ao carro que eu tenho também. Apesar de estar bem preparado, mas é a 1.400. E os adversários estão a começar, mas acho que lá para o meio vai ser arranhado. De qualquer maneira, não foi chegar aqui, e tiveste quem te pressionasse, não foi uma vitória fácil, não é? Sim, sim, eles são rapazes para darem luta. Olha, este ano vais lutar, portanto, na iniciação, para o ano há um projeto novo já para passar para a divisão 2 também, agora que se chama a Super 2000. Sim, é para o ano e gostava também de fazer uma prova, pelo menos uma prova este ano. Portanto, estás com uma idade que já pode correr, tanto numa como na outra divisão. Sim, sim. Ok, parabéns e obrigado. Obrigado. André. E aí